Estacionado, aqui na frente do Portão Terra, pra todo mundo, que maravilha, que felicidade para logo em frente a vocês, duas pessoas maravilhosas que estão sempre aí, eu acho que um dos poucos que não abandonaram o Caravó da Bahia, assim, de apresentador, vocês são fodas, parabéns, 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 vocês trouxeram todos os anos aqui, a gente passa, vocês estão aqui, é impressionante, de coração, isso é o mais importante, obrigado, E agora, me diz o que é que eu faço com esse amor, agora, o que é que tudo isso se acabou, agora, o que é que eu faço com meu coração, que está chorando, e agora, o que é que eu faço com esse amor, agora, tudo isso se acabou, agora, o que é que eu faço, que está chorando, ele chorou, mas nunca mais ele vai chorar, vamos nessa Salvador, um, dois, três, muito bom, muito bom Se o telefone já não troca mais, estou sentindo a falta de você, meu bem já sabe que isso não é demais, queria estar ao lado pra saber, se um dia a gente ainda vai se encontrar pra falar, pra falar, conversar, os momentos bons, que não consigo, não consigo esquecer É a música, tomate E agora, o que é que eu faço com esse amor, agora, o que é que eu faço com esse amor, agora, o que é que eu faço com meu coração, que está chorando, vai. E agora, o que é que eu faço com esse amor agora? O que é que tudo isso se acabou assim? E agora, o que é que eu faço com meu coração? Está chorando O telefone já não toca mais Estou sentindo a falta de você Meu bem já sabe, se amam demais E ia estar ao lado pra saber Se um dia a gente ainda vai te encontrar Pra falar, conversar Dos momentos bons que não consigo esquecer E agora, o que é que eu faço com esse amor? E agora, o que é que tudo isso se acabou? Agora, com meu coração Que está chorando E agora, o que é que eu faço com esse amor? Agora, o que é que tudo isso se acabou? Agora, o que é que eu faço com meu coração? Rodrigo do saxofone, vai O que é que eu faço com esse amor? Agora, tudo isso se acabou Agora, o que é que tudo isso se acabou? Agora, o que é que eu faço com meu coração? Que está chorando E agora, o que é que eu faço com esse amor? Agora, o que é que tudo isso se acabou? Agora, o que é que eu faço com esse amor? Coração que está chorando sem razão Beijo o Chiquinho, beijo o Sabino, beijo a Maria do Terra Beijo! Muito bom, muito bom, música Me arremessaram aqui do triunfo, uma tiara Para você segurar seu cabelinho Quando bater o ventinho no cabelinho de Sabrina Agora não vai lá no ar Obrigado